Olá, eu estou aqui hoje para apresentar nosso trabalho no Congresso da Bergo 2023. O título do artigo é a contribuição das permissões de trabalho para a segurança, o caso de uma termoelétrica. Os autores sou eu, Vitor Fernando, que apresento, o professor Adson Rezende, os pesquisadores Eliel, Laís, Lucas, Mariana, e os professores Mateus e Francisco Duarte. Bom, esse artigo aborda a contribuição das permissões de trabalho, ou PTs, para o aumento da segurança no contexto de musina termoelétrica. E, para isso, vai utilizar conceitos de ergonomia da atividade. Esse trabalho é realizado no contexto de um projeto de pesquisa que está em andamento, que se chama Fatores Humanos e Organizacionais da Segurança Industrial, que é o FOSE. Bom, o processo de PT é um sistema amplamente utilizado na indústria de alto risco e faz parte do sistema de segurança, sistema de gestão de segurança. Ele é definido como processo formal, registrado e utilizado para controlar o trabalho que é identificado como potencialmente perigoso. Então, o objetivo desse trabalho é evidenciar a relação dessa PT com a segurança, respondendo a uma demanda da unidade sobre a ineficiência desse processo. O método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso. No parque de planejamento, foi selecionada a termoelétrica como uma unidade participante do projeto FOSE, e o processo de PT surgiu como uma demanda de segurança dessa unidade. No projeto, foi o levantamento da literatura. A preparação foi a definição do método de coletas de estudo, que seria a análise ergonômica de trabalho, através de observações abertas e verbalizações. A coleta de evidências foi a ida a campo e observação das situações típicas. A análise de evidências foi feita com a técnica de proposições teóricas. O relato é a apresentação agora desse trabalho. Aqui eu apresento, então, as duas situações selecionadas. Elas vão ser mostradas através de uma crônica de atividades, que tem como seus observáveis o local que a pessoa estava e também a ação que ela estava realizando naquele momento. Essa primeira aqui é uma atividade de manutenção corretiva da área de instrumentação, sendo uma inspeção de válvula de gás. O que a gente pode observar aqui? O principal aqui é que a gente vê que no início da atividade, existem uma grande quantidade de deslocamentos e interações para entender o que será feito nessa atividade. A gente percebe que o processo de permissão de trabalho, destacado aqui de azul, ele é pequeno e que o operador ainda precisa conversar com várias pessoas e ir atrás de várias ferramentas antes de, de fato, começar a execução do seu trabalho. Outra observação que foi feita foi um operador, o turno de um operador durante a manhã, o local que ele está aqui e a ação que ele está fazendo. Nesse caso, a gente pode ver uma grande quantidade de deslocamentos e cada um desses azulzinhos, cada dupla desse azul, é uma abertura de permissão de trabalho e de serviço. A gente percebe que no amanhã ele libera várias atividades. Outra coisa importante aqui de a gente perceber são essas marcações aqui em roxo, que elas estão demonstrando aqui interrupções de atividade por outra chamada. A partir disso, foi preciso identificar três deficientes nesse processo com relação à segurança. A primeira seria em relação ao alto volume de documentação e solicitações em campo. Como a gente viu, a simultaneidade de várias tarefas pode dividir a atenção dos operadores. E essas chamadas durante a sua atividade para liberações de diversas atividades ao mesmo tempo, pode comprometer a sua capacidade de reconhecer alguma atividade perigosa. Outra questão se relaciona à falta de comunicação na ausência de informações pertinentes. Isso pode ser melhor observado no primeiro caso de manutenção, em que há um elevado índice de necessidade de deslocamentos e de interações para ele reconhecer o que ele precisa e as ferramentas necessárias. Uma coisa que a PT poderia ter auxiliado. Outra questão é uma baixa margem de manobra em um ambiente complexo e dinâmico. A gente percebe que é um ambiente em que as atividades podem sofrer diversas modificações. E o documento da PT e seu sistema é muito engessado. De forma que, para fazer qualquer alteração, há uma necessidade grande de retrabalho na elaboração das documentações. Bom, por fim, o que a gente pode concluir? Uma das primeiras coisas é que a principal função do documento PT, na verdade, é a criação de uma oportunidade de reflexão sobre a atividade. É justamente nesse momento que o operador e o mantenedor, no local de trabalho, vão poder refletir sobre o que será feito. E que acaba que, com o processo elevado hoje em dia, pode acontecer do documento ser meramente burocrático, perdendo a sua função principal. Como limite encontrado durante a elaboração desse trabalho, a gente percebe que o elevado número de relações que a permissão de trabalho tem com as diversas áreas da empresa representa uma série de possibilidades de aprofundamento que podem ser realizados. Outra coisa importante a se ressaltar é que esse é um trabalho feito no contexto de um projeto de pesquisa, o FOSC, que está em andamento. E é um projeto que prevê a construção de ações para a transformação dessas práticas, que serão acompanhadas pelos pesquisadores. Então, esse estudo, ele pretende fornecer subsídios para a discussão e elaboração dessas ações junto à empresa e ao grupo de estudo. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas nessa apresentação. E muito obrigado pela atenção. E muito obrigado pela atenção.